Como fazer para reduzir abdômen já na primeira sessão de massagem? Você sabia que é possível gerar resultados como esses aqui logo na primeira sessão da sua massagem? É, hello! Olha quantos resultados incríveis de antes e depois da massagem Top Corpse. Eu sou Ana Marta, sou fisioterapeuta, dermatofuncional e eu trabalho com massagens há 17 anos. A minha missão é ajudar você, mulher, a conquistar sua independência financeira trabalhando com massagem humanizada. Eu quero te ajudar a ganhar os seus primeiros mil reais com massagem nos próximos 30 dias, usando apenas as suas mãos. Por isso eu tenho um convite para te fazer. Daqui a alguns dias eu vou dar uma aula gratuita para te mostrar como conquistar os seus primeiros clientes e começar a ganhar dinheiro com massagem. Mesmo que você esteja começando agora e não tenha nenhuma experiência, não tenha maca, não tenha espaço, não tenha nada. É para você. Para você ficar dentro de tudo, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e entrar no grupo de WhatsApp, sim. Porque lá eu vou te mandar todas as informações. Eu te espero lá, mulher! Vamos juntas! E no vídeo de hoje eu vou te mostrar os dois segredos por trás da técnica responsável por esses lindos resultados com massagem. Que reduzem medidas do abdômen logo na primeira sessão. É incrível, né? E eu já te adianto que tem um segredo e está totalmente ligado ao outro segredo. Por isso que esses resultados acontecem sem dor, sem cremes milagrosos, ativando os 5 sentidos. Mas fica comigo até o final para entender como isso acontece. Mas antes, olha, de revelar qual é essa técnica que é capaz de fazer resultados incríveis, eu já queria te pedir para você compartilhar esse vídeo com todo mundo que está achando que precisa de muitas sessões para ter resultados incríveis de redução de medidas como esses. Aproveita e já se inscreve no meu canal para você receber mais conteúdos, tá bom? Vamos lá! A técnica responsável por resultados é a massagem Top Corpse. A massagem humanizada. O que será que é humanizada? Eu vou te explicar, mas fica aí. A massagem humanizada que eu criei e que gera resultados incríveis para mais de 18 mil alunas. Resultados como esses daqui, maravilhosos! Uma sessão! Tem noção? E olha, os maiores benefícios da Top Corpse é porque ela é 5 em 1. Em uma massagem, entrega 5 benefícios. Ela drena o corpo, ou seja, retira líquidos e impurezas do nosso corpo. Um corpo que acumula a partir da alimentação, do estresse, da vida sedentária, anticoncepcional, e tem que tomar mesmo. É a nossa vida, a vida é essa. Mas a gente acaba acumulando líquidos e impurezas. Vamos lá drenar esse corpo a partir da Top Corpse. Nessa mesma massagem Top Corpse, então, a gente vai reduzir medidas. E aí você vê os resultados do abdômen reduzindo medidas. Agora também, a Top Corpse relaxa, porque essas manobras que fazem a drenagem linfática, que fazem a redução de medidas, também relaxam. Elas são manobras incríveis. As nossas mãos dançam por esse corpo. Mas eu já te adianto que não é massagem de passar creme, de esfregar um creme. Não, não. É gostosa. É relaxante. Por isso, a gente também ameniza dores. Acredita? Aquela dorzinha na lombar? Aquela dorzinha aqui, no meio das costas? Pois é. É uma massagem cinco em um. E o quinto benefício é porque ela ajuda também no intestino. Conhece pessoas que têm intestino preso e, com isso, elas ficam mal-humoradas, porque elas estão enfesadas? Pois é. Você pode ajudar fazendo a massagem Top Corpse. Mas você deve estar se perguntando aí, Ana Marta, mas como que isso acontece, né? Poxa, parece um milagre. Será que é o creme? Será que é Photoshop? Será que é o quê? O que será que causa isso? Uma sessão e eu não preciso provocar dor? Não precisa nem de um bambuzinho? Nem de um equipamentinho? Não precisa. E eu vou te explicar os dois pilares que fazem esses resultados incríveis com massagem. Vamos juntas que eu vou te explicar isso agora. O primeiro pilar se chama Sistema Linfático. É esse sistema maravilhoso que você está vendo aqui na tua tela. A gente tem uma rede de sistema linfático no nosso corpo inteiro. Esses canais do sistema linfático desembocam em lugares específicos do nosso corpo e fazem com que o nosso líquido, que está em excesso, volte para o nosso sangue e seja filtrado, ok? E eliminado por meio do nosso suor, das fezes e da urina. Lembrando que não é gordura. São líquidos que o sistema linfático vai captar de volta para o sangue. Já imaginou? O sistema linfático é um canudinho sugando tudo o que está sobrando no nosso corpo. Sobrou a sujeirinha aqui? Vou chupar e vou mandar de volta lá para o sangue, para ir lá para os rins serem filtrados e serem eliminados tudo o que está aqui de sujo, de impureza, de toxina. É isso que o sistema linfático faz. Aí a Top Corpus vai lá e dá uma forcinha para o sistema linfático. Todas as manobras dessa massagem incrível que você está ouvindo agora, que se chama Top Corpus, ela vai a favor do GPS do corpo humano, que é exatamente isso que você está vendo aqui. Esse verdinho aqui, que está aparecendo aqui na tua tela, é o GPS. Tem um caminho que o sistema linfático segue. Ele não vai desvairado. Ele não vai subindo e descendo, indo e vindo. Ele segue um fluxo. E tem um caminho mais rápido e mais curto para você entregar resultados. Você já viu massagens que fazem esse tipo de movimento aqui? Esse movimento, ele vai contra o sistema linfático. Ele não segue esse caminho, porque o sistema linfático não vai e vem. Vamos juntas aprender mais sobre massagens que vão a favor do sistema linfático e elas levam os líquidos para o lugar certo, para os ralos do nosso corpo, ou seja, para os linfonodos. Existe um jeito certo para a gente também peremiar, para a gente deixar oxigenar esse tecido e não é provocando dor. Por isso, está cheio de técnicas no mercado provocando dor, falando que massagem quebra gordura, que precisa usar madeira, que precisa usar bambu. Não precisa. A gente precisa raciocinar que existe um sistema linfático que segue um fluxo e a gente vai ajudar a fazer com que o líquido entre de volta para o sistema linfático. É sobre isso. Vamos juntas? Agora tem o nosso segundo pilar, que é o sistema nervoso. O sistema nervoso é o que faz a conexão do corpo e da mente, o corpo e o cérebro. Está vendo aqui? Olha, eu uso a Lulu para te explicar sobre isso. A Lulu tem um cérebro, não é verdade? Ali, olha, a lâmpada lá no cérebro. A gente colocou as mãos nos pés, fez manobras incríveis, humanizadas a favor do sistema linfático também. Consequentemente, ativamos o cérebro. Esse estímulo que a gente faz no corpo com manobras relaxantes faz a liberação de remédios naturais no corpo humano. Essa liberação de remédios faz com que o hormônio do estresse diminua. Além dessa pessoa ficar mais relaxada, mais feliz, mais amorosa, consequentemente, diminui uma toxina do corpo humano, que é um hormônio. E ele está em excesso em pessoas que vivem no mundo moderno, que se chama cortisol, é o hormônio do estresse. Quanto mais cortisol a gente tem, mais inchada a gente fica. Mais nervosa, mais nervosa, mais cortisol. É uma bola de neve. Por isso, existem manobras que causam estímulos no cérebro para que o cérebro libere serotonina, endorfina, dopamina, coisinhas boas, gostosas para o nosso corpo. E eu faço isso na Top Corpus, né? Por isso é tão diferente do que existe. A gente tem manobras tão incríveis, tão relaxantes, tão a favor de liberar remédios naturais, que a gente desincha uma pessoa simplesmente amenizando o cortisol do corpo dela. E é por isso, Top Corpus vai a favor da importância de conhecimento teórico. O que existe são manobras que não pensam na teoria, que pensam só em fazer, em repetir um tipo de movimento. Que viu por aí e não pensou na teoria, não pensou que existe embaixo dessa pele, qual a estrutura que a gente está colocando as mãos, o porquê de fazer isso. E se isso está saindo a favor disso, está indo contra outra coisa, então por que fazer? Para que ir em detrimento de outra? Se o corpo é um, se interrelaciona o tempo inteiro. Para que prejudicar um sistema para ir a favor de outro? Não está fazendo, não faz parte. E a Top Corpus vai a favor de todos os sistemas do corpo humano. Por que você faz esse movimento para ir só a favor do sistema circulatório para a hipermia? E vai contra o sistema linfático. Para que não hipermia a favor do sistema linfático? Fazer manobras indo a favor disso, do corpo humano, da anatomia. Vamos juntas pensar, porque às vezes a gente está indo, só indo, só indo. Para, para um pouquinho, reflita sobre as manobras. Faz bem isso para o corpo. Eu um dia tive que fazer isso, eu quero te ajudar a pensar também. Vamos lá? Eu gosto muito de mostrar como é o curso por dentro. Por isso, eu vou te mostrar rapidamente como são as aulas aqui. Como que as minhas alunas aprendem. São aulas de anatomia, fisiologia. Olha eu ensinando o sistema muscular. Olha agora, ali eu ensinando o sistema esquelético. Por isso, não sou eu falando, olha, tem que fazer isso. A manobra é essa. Não! Existe coisa melhor do que ensinar a fazer é mostrar a pensar. Mostrar como pensa. A gente raciocina juntas. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Ai, ai, vamos recapitular rapidamente quais são os benefícios da massagem topcorpus? Primeiro, a massagem humanizada. Como eu te falei que eu ia explicar o que é humanizada. Humanizada é personalizada. A humanização já sabe que cada paciente é único. Que existem manobras específicas para cada tipo de paciente. Sobretudo, existem massagens específicas para cada tipo de paciente. Uma massagem topcorpus resolve cinco problemas. Mas nem sempre a gente vai fazer a mesma para todos os pacientes. Uma pressão da mão vai ser outra, outra eu vou focar mais nas costas, outra eu vou focar mais no abdômen. Mas todas a gente vai colocar as mãos no corpo inteiro, porque a gente sabe que ele se interrelaciona com o cérebro. Faz a liberação de remédios naturais, ameniza o cortisol e com isso a gente drena, reduz medidas, relaxa, melhora o intestino e alivia dores. Pois é, essa é a massagem topcorpus tão incrível que está ganhando mundo. E eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha explodido a sua mente e eu quero te fazer um convite, tá bom? Você acha que eu vou só falar e sair correndo? Não, eu nunca vou fazer isso. Olha só, na descrição desse vídeo aqui eu deixei um link para o meu curso online e gratuito de massagem. Se você ainda não se inscreveu, toca no primeiro link da descrição aqui e matricule-se agora. Vai lá e matricula, porque eu não vou te deixar o Léo não. Eu vou continuar pegando na sua mão. Eu vou continuar pegando na sua mão.